Alexandre Carozzi perguntando pra gente Bom dia, Neto Como colocar 6 a 7 arrobas Em um ano Numa bezerra de 6 arrobas Sendo na minha região 6 meses de seca, 6 meses de águas Qual estratégia de suplementação Devo usar? Ótima Pergunta, Alexandre, muito boa pergunta 6 a 7 arrobas em um ano Então vamos pensar em 6 arrobas Porque 7 arrobas Já é um desafio maior, Alexandre E você pode replicar Essa estratégia aí pra mais Também se quiser 6 arrobas, 180 quilos, a gente tem um ano 365 dias Mas vamos pensar primeiro nos 6 meses de seca Nós temos os 6 meses de seca Pra começar 180 quilos Vamos pensar 180 dias comendo já um 0,2 O 0,2 Em fêmeas, em bezerras Vai ganhar em torno de 250, 300 gramas por dia Vamos colocar aí Vamos colocar aí 300 gramas por dia De 180 dias E já dá 54 quilos 54 quilos São quase 2 arrobas Então já foi 54 quilos aí Faltam Se a gente tá falando de 180 Menos 54, 126 quilos 126 quilos dividido por 30 Faltam 4,2 arrobas 4,2 arrobas Pra mais 6 meses Nós estamos falando aí De 126 quilos em mais 180 dias 700 gramas por dia Se você continuar no 0,2, Alexandre Você toca muito bem Então o que é a minha dica pra você? Quer fazer 6 arrobas em um ano em novilhas? Suplementa energético o tempo todo Na seca e nas águas Na seca 0,2% do peso vivo Nas águas 0,2% do peso vivo Quer fazer 7 arrobas nesse período? Faz na seca 0,2% do peso vivo E nas águas 0,3% ou 0,4% do peso vivo Consumo mais alto um pouco aí Pra dar um desempenho melhor Podendo elas chegar aí Até 800, 900 gramas por dia De grande peso Tá bom? Excelente pergunta Alexandre, muito boa mesmo Obrigado Obrigado Obrigado